Os novos alunos do curso de zootecnia da Universidade Federal do Piauí foram recepcionados por professores e alunos veteranos. Bem, o objetivo desta ação é apresentar a estrutura física do local e familiarizar os estudantes às disciplinas oferecidas. Vamos acompanhar na reportagem. Para alguns alunos foi uma visita às instalações onde vão estudar pelos próximos cinco anos. Para o resto do grupo, era o momento de recepcionar quem estava chegando. É que a coordenação do curso de zootecnia da Universidade Federal do Piauí juntou alunos que ingressaram nos três últimos semestres para esse passeio pela área do curso. Desta vez, nós conseguimos reunir os últimos três semestres, visto que não podíamos fazer por conta da pandemia. Então, nesse exato momento, nós mostramos aos alunos as salas de aula que eles vão apresentar, os laboratórios que eles vão utilizar nos seus experimentos e os locais do centro de ciências agrárias onde eles vão ter a oportunidade de fazer o curso. Então, eles já hoje já conhecem todas as instalações, já se sentem em casa. O curso de zootecnia foi criado em 2019 para formar profissionais técnicos para trabalhar com a produção animal e processamento e comercialização do produto. A formação inclui ainda conhecimento sobre conservação dos recursos naturais, culturais e a melhoria da qualidade de vida das populações. Conhecer as instalações é o passo inicial do curso. A acolhida dos calouros aconteceu de forma presencial para mostrar para os nossos calouros que acabaram de entrar também do primeiro, do segundo e do terceiro período do curso de zootecnia aqui da UFPE. As nossas instalações no centro de ciências agrárias, no nosso departamento de zootecnia, apresentar uma parte do nosso grupo de professores e, além disso, deixar eles mais íntimos do local, acolhidos realmente e ter essa recepção mais calorosa e presencial foi uma das nossas prioridades do Centro Acadêmico. Está sendo incrível toda essa recepção que a gente está recebendo pelas partes dos veteranos, por toda a equipe técnica, por toda a universidade em si. Estamos conhecendo cada vez mais do curso, cada vez mais do ambiente que vamos trabalhar. Está sendo simplesmente incrível. Para nós, calouros, isso é muito bom, porque está nos introduzindo cada vez mais e já estamos vendo o que vamos receber daqui para frente, qual vai ser o caminho que vamos trilhar. A equipe da UFPE está fazendo o necessário para nos acolher, para nos guiar de uma forma incrível.